Ah, ah, enquanto uns relaxam e engordam a carteira Eu e o meu povo suamos da mesma maneira Teu pão não tem bactéria, porque há que tocas no meu Se isso foi uma brincadeira, fica a saber que me aborreceu Sou bom preso das amantes, mas não, nunca do pão E há nós somos ignorantes, mas os nossos polos não E os nossos filhos não, se alimentam dos jovenais E nem engolem sapos, como fazem os pais Tira as mãos da minha mesa, já não tocam nos meus filhos Vais perder o gabinete, se eles perderem mais quilos Não me interessa a política do banco do país Enquanto alguém explica, eu meto o dedo no nariz Ou o dedo no gatilho, à procura de comida Subiu o preço do pão, mas não, não da bebida Pago três, cem, viagem só de ida Dou um gol de coragem e esqueço a minha vida Esqueço que o partido agarra-nos os testículos Esqueço que de tanto fingir ficamos ridículos Penso nas mendigas, penso nos mendigos Porque sei que na guerra do pão nós estamos unidos Tira, tira as mãos da minha mesa Porque tu não vais gostar quando eu roubar a tua mesa Tira, tira as mãos da minha mesa Tira, tira as mãos da minha mesa Porque tu não vais gostar quando eu roubar a tua mesa Tira, tira as mãos da minha mesa Ai, 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 meu irmão, controla o teu espírito Encomadas o sono dos grandes como um mosquito Batem palmas para ti e esmagam o teu zumbido cru Entregam teus gãs e não tarda a seres mordido E eu, eu tenho ouvido que o teu telhado é de chapas Teu prato é de vidro Atira as pedras para os guardas de tipo, és o número Cuidado porque os teus pradas também querem o teu menu E é assim que o dinheiro circula numa bolsa de valores O pão da tua mesa quem paga são os investidores, meu irmão Eles dizem que isso chama-se inflação A calça que chega da Europa aqui fica a calção Os bendigos de gravata também têm patrão Por isso que eles até matam para garantir o pão Então, a guerra é fria para comer um pão quente E mesmo com magia que gente mata gente Por isso é que eu te digo o mesmo da forma de frente Por isso muita gente já não me olha de frente Nós somos África, sempre sorridente Há sempre um jovem a pensar e um velho paciente Tira, tira as mãos da minha mesa Porque tu não vais gostar quando eu roubar a tua mesa Tira, tira as mãos da minha mesa Tira, tira as mãos da minha mesa Porque tu não vais gostar quando eu roubar a tua mesa Tira as mãos da minha 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 mesa Obrigado.